Salve Malak, salve Jemim, salve Paulo, salve a verdadeira música popular brasileira, salve Mr. Grand Eu tava doido pra cantar pra ela nosso som Que escrevi ontem pensando no amanhã E hoje eu tô aqui despreparado, preocupado com tudo ao redor As pernas tremem, a boca não abre E não dá nem pra me mover, talvez se eu tivesse ensaiado Mas talvez se eu estivesse um pouco mais firme Talvez esse borbulho no estômago signifique que nós combine E nem precise de mais canções além dos sons de voz Enquanto converso contigo, mas eu não consigo Tudo que eu não te digo aqui, Deusa É que ontem eu pus no verso que eu tava doido pra cantar Nosso som Escrevi ontem E hoje eu tô aqui doido pra cantar pra ela Nosso som Nosso som Ana Capricorniana nesse final de semana Desculpa, mas não quero ver você partir Amanhã acordo cedo, corre aqui não tem amigo O morro todo hoje quer te ver sorrir Quem é que tem coragem pra falar de amor? Quem é que tem coragem de ser o que não é? Fiz essa aqui na laje, esse fundo é montagem Me diz o que cê quer pra aliviar essa dor Fui de peito aberto pra fechar contigo Seu mundo tava escuro, eu fui o seu farol Escolhas são escolhas, cê tem seus motivos Mas quem quer viver na sombra não espera o sol Cê sabe que a vida é um tecido fino Pois a qualquer momento pode se rasgar Talvez não seja nada, seja só o destino Era simplesmente a hora de tudo acabar Meu quarto ainda tem seu cheiro de vazio Eu entendo Esvaziou o coração e sem ter explicação Me arrancou de dentro Meu quarto ainda tem seu cheiro de vazio Eu entendo Esvaziou o coração e sem ter explicação Me arrancou de dentro Ana Capricorniana, você acha que me engana? Desculpa, mas não quero ver você partir Vai embora com a minha blusa Só pra deixar outra sua Ninguém pode saber que você esteve aqui Quem é que tem coragem pra falar de amor? Quem é que tem coragem de ser o que é? Fiz essa no meu quarto, minha casa não tem laje E a única montagem é seu sorriso sem cor Amor Seu sorriso sem cor Amor Seu sorriso sem cor Já não sei quantas vezes arrumou as malas Amamos e brigamos mil vezes ao dia Nem lembro quantas vezes procurei palavras Pra te mostrar onde nós dois juntos chegaria Não sabe como eu corro pra cuidar de tu Mas é verdade, eu não cuido nem de mim Eu sou um louco Mas tudo porque eu gosto de sentir o gosto da gente Brindando muito e dividindo pouco Eu sagitariano e ela escorpiana Ela bate e ama Ela toca e mama Era pra ser mais um romance Mas nós dois faz drama Antes da parte do pornô que a gente faz na cama Ame uma sinistra que tu sabe que elas me querem Eu sei que eles te querem Mas nós dois só se querem Cantando a nossa música Transando num hotel A gente chora Porque eu preciso ir embora Me chama de bebê Que hoje eu vou beber a água do seu corpo E a gente vai começar tudo de novo Nós vamos acordar juntinho Eu e você juntinho Vem, vem, vem Que hoje nós vamos queimar o nosso fogo E todo o tempo do mundo ainda é pouco Pra eu cantar o samba que eu fiz Pra te ver sorrir Se você voltasse ao momento do impasse Pensasse melhor não se precipitasse A um passo do precipício Se tu não me empurrasse Imagina se fosse um começo tão doce Que deliciasse sua boca E trouxesse um sentimento lindo Ai, esse sexo seria tão bom Eu teria o meu bem Debaixo do edredom Dispensaria o harem Preta, você tem noção Do que você tem Me deixa no chão, por favor Vem com amor e carinho Que assim vou também E se você voltasse ao momento do impasse Pensasse melhor A um passo do precipício A esse sexo Ela só finge que me ignora Fala que agora namora um cara Que usa blazer e dirige um corola Mafioso tipo barra pesada Até me disse da grana que controla Também disse que não tá preocupada Que tá preparada se chegar a hora Tempo passa, telefone toca Eu atendo e digo é um chefe Tempo passa e ninguém fala nada Logo eu penso que esse danse é um play Novamente o telefone toca Só que eu ignoro Não era esse o jogo Rio e comemoro Mas por dentro eu choro Não é isso que nós merece Andando sem rumo Me acostumo com as sextas-feiras Vendo em segundos Reflexos de uma vida inteira Você perdendo tempo Com esses caras fracos Que cansou na primeira Eu trozando com mulheres experientes Tipo Suzana Vieira Amor, eu falo muito sério Por mais que eu saiba Pretinha, tu ama o bobeiro E todas as coisas sérias Que você me dizia E eu levava na brincadeira Talvez tenha sido sua culpa De não entender muito bem minha maneira Mas eu penso que nunca foi obrigação De ninguém entender minha maneira Mas se o fim me traz um novo início O começo se tornou vício Aquariana Aquariana Isso é tão difícil Mas já faz parte do meu ofício Adeus Olibriana 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 Olibriana